Música 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 A gente vai lançar de vocês, tá? 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 Ali, tá? Eu vou lançar de vocês, 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 tá? Gente, gente? Gente, já estamos aqui dentro, eu e minha mãe... Vai com Deus, vai lá, vai lançar de vocês, tá? Vai, vai lançar de vocês, tá? Vai lançar de vocês, tá? Eu que agradeço. É, muito obrigada pra todo mundo. Até mais. Tchau, moço. Tudo bem? Tchau. Até mais Tchau